Dentro da legalidade e da normalidade, tomei conhecimento do pedido de prisão por parte do Ministério Público de São Paulo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um cidadão como outro qualquer. Ou, mais ainda, como ex-chefe de Estado, ele deveria ser o primeiro a dar exemplo e submeter-se à Justiça. Por outro lado, vejo com muita preocupação movimentos agora dentro do Palácio do Planalto para buscar-se uma maneira de livrá-lo de uma possível cadeia, nomeando-o para Ministro de Estado. Alerto que o artigo 85 da Constituição é claro quando diz que incorre em crime de responsabilidade o Presidente da República que interferir nos trabalhos do Judiciário ou do Ministério Público. Aí agora a minha preocupação com o Estado Democrático de Direito de nosso país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de março de 2000 e 24, são 9 horas e 30 minutos. Veja só, não é, como o Bolsonaro era legalista quando o presidente que estava no poder foi ameaçado com risco de prisão. Então, em 2016, na verdade, quando o partido do Lula estava no poder, a Dilma Rousseff, como Bolsonaro pregava que um presidente deve se portar e um ex-presidente também devem se portar, a Dilma presidente e o Lula ex-presidente, quando a Justiça os questiona, os investiga e pode colocá-los na cadeia. Porque o mesmo Bolsonaro, em agosto de 2021, ele ameaçou agir fora das quatro linhas da Constituição contra o Supremo Tribunal Federal por incluí-lo no inquérito da fake news. Afinal, qual Bolsonaro vale? O de 2016 ou o de 2021, de 2022, de 2023 e o de 2024, que acaba de tentar fugir da lei, fugir da prisão no Brasil? E, na verdade, tem um outro membro da família Bolsonaro, que foi num caminho diferente naquela época em relação ao Lula. Segundo o jornal, à tarde, Carlos Bolsonaro já disse que Lula deveria pedir asilo. Jair Bolsonaro passou dois dias na representação diplomática húngara e o vereador Carlos Bolsonaro, inclusive, foi visitá-lo lá, e ele já disse que Lula deveria procurar asilo para escapar da prisão. O conselho aconteceu em 2016, quando o então ex-presidente petista era alvo de investigação por parte da Lava Jato. Carlos utilizou o antigo Twitter, o ex, para fazer uma postagem em provocação a Lula, sugerindo que ele pedisse asilo antes que fosse preso. Amigos, tem um segredo nem tão secreto assim para contar. Lula pede asilo para outro país ou Lula será preso até o meio do ano, publicou o Filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula foi preso apenas em abril de 2018, dois anos após o conselho do vereador sobre pedir asilo. O tema voltou aos holofotes nessa semana, após ser noticiado que Bolsonaro tentou fugir do país em fevereiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a vocês.